É estranho pensar que até pouco tempo atrás a gente não desse tanto valor assim num abraço. Com quem a gente gosta de passar o tempo. Mas agora que tudo parece tão vazio, a única pergunta que eu me faço é... Quando vamos poder fazer tudo isso de novo? Um medicamento descoberto por cientistas brasileiros apresentou novembro de barcos. E um medicamento que já existe no mercado teve 100% de sucesso no tratamento. E todo mundo vai ver que valeu a pena todo esse esforço. Cada dia que ficamos em casa, que tentamos fazer a nossa rotina ficar até mais parecida com o que era, só pra não perder o costume, sabe? E sim, tudo isso vai passar. O Hospital Universitário é fruto de uma enumbrada federal. É aqui que está funcionando sempre o Covid-HU. Para tornar isso possível, Governo do Estado, Unifap e Governo Federal se uniram. A Unifap liberou o espaço. O Governo do Estado interligou a rede de água, instalou as redes de gases medicinais e cinco grandes geradores elétricos. O Ministério da Saúde já enviou boa parte dos equipamentos e insumos necessários. A estrutura hospitalar já está implantada com 109 leitos. 219 profissionais de saúde atuarão aqui. Centro Covid-HU. Um trabalho de muitos para uma luta que é de todos. Um semestre atípico na Assembleia Legislativa, mas uma atuação decisiva no auxílio ao Estado. Respeitando o distanciamento, parlamentares aprovaram matérias importantes na luta contra a pandemia, inclusão social, combate à violência contra a mulher, incluindo adesão à campanha Sinal Vermelho. E na missão de fiscalizar, acompanhou a execução orçamentária dos recursos emergenciais destinados à saúde. A Rádio e TV Assembleia atuaram gerando informação e firmando parcerias, cooperando com a Unifab na divulgação de suas atividades e com a educação, disponibilizando o canal de TV para exibição de aulas. A Assembleia esteve junto com os artistas no projeto Canto Solidário e para atender as famílias em vulnerabilidade social, realizou doação de mais de 10 mil cestas básicas. Um trabalho apoiado pelo Exército Brasileiro e acompanhado pelo Ministério Público. As obras no prédio anexo continuam mantendo trabalhadores em atividade. A casa se prepara para receber os cidadãos e vencer novos desafios. Assembleia Legislativa. Compromisso com o Amapá. A Extermínio e o Deditização trabalha há anos protegendo o povo do Amapá de diversas praias. Hoje está totalmente preparada e equipada para enfrentar esse inimigo invisível. O Coronavírus. Sanitização de ambientes e suas superfícies. Sua casa, carro e empresa livre de ameaças. Entre em contato. WhatsApp 9-811-3573. Extermínio e o Deditização. No combate ao inimigo invisível. Visível. Visível. Quando tudo parece difícil e a vida parece, não tem sentido. Abra seu coração. Um abraço, um amigo, um irmão. É só um momento, tudo tem solução. Essa dor vai passar com o vento. A vida adinista pode acreditar. Que a felicidade em tudo está. Um canto de amor que vai ecoar em toda a cidade. Viva a vida, viva você. Viva a vida. Vale a pena viver. Vem a fé e esperança é pedir. Acredite na vida. Você não está sozinho. Campanha de enfrentamento ao suicídio. Apoio. Assembleia Legislativa. Festival Show de Verão das Lojas Center Kennedy. Acesse lojacenterkennedy.com.br. Literaturador próspero em trezentos e vinte e dois litros. Eletro, luz, cem de noventa e três e noventa e seis. Fogão, quatro bocas, brasular, trezentos e oitenta e nove. Vem aí. A live da Center Kennedy. Olá, aqui é a Tati Feilo. Aqui é Chore. Oi, galera. Aqui é cantora Letícia Wally. E neste dia 3 de julho, tem live da Loja Center Kennedy. Quero ver vocês ligados. Aguado. Festival Show de Verão das Lojas Cinzer Keregui. Macapá é a terceira capital mais transparente do Brasil no combate ao coronavírus. É o ranking da transparência internacional quem diz. Isso significa que qualquer cidadão pode acompanhar e fiscalizar o quanto recebemos e o quanto gastamos. Macapá, a terceira mais transparente do Brasil. Transparência é serviço da vida. Prefeitura de Macapá. O Cidade Melhor é do ver de todos. O Cidade Melhor Olá você, boa tarde. Que coisa boa poder estar aqui pra cumprimentar você Afinal de contas, tem encontro marcado com a Rainha Janete Silva Que hoje, excepcionalmente, está em casa Assistindo a Lígia Mônica Vai assistir daqui a pouquinho Marquinhos Black Que vai estar fazendo a nossa tarde cheia de harmonia e de muito amor Agora o seguinte, quero dar boa tarde pra você Que a partir de agora vai me permitir tirar a máscara E deixar bem à vontade pra começar o programa Cheio de muito amor pra contar pra você, tá certo? Na quinta-feira, anota no teu calendário É dia do hospital, dia do corpo de bombeiros Do bombeiro militar, né? Dia de você comemorar também vida É tão bom cantar parabéns pra você Que sabe o que é melhor que a vida tem pra oferecer, não é isso? Hoje eu conto com a participação do meu querido DJ Tomate Diga lá meu DJ, qual é o ritmo de hoje? Tudo bem? Muito boa tarde, Lígia Mônica Boa tarde, seu Raul Lígia, vontade, o programa é seu, minha querida, hoje Fico feliz, fico feliz Hoje e amanhã é com você Rainha Janete Silva Que está agora deixando colorir o ambiente no clima de verão Sim, o mês de julho chegou E a festa só começa quando você já chega aqui Com esse grande astro, Marquinhos Black, cadê você, Marquinhos? Olá Lígia, olá pessoal Boa tarde, é um prazer estar de volta aqui com vocês E hoje, reencontrando essa pessoa aqui Fizemos muitos e muitos shows nesse estado Eu e Lígia Mônica Quando nós éramos cantores da banda de trampos Saudosa banda de trampos Um abraço pro Adair, pra Vianney Um abraço a todos Exatamente, que agora está fazendo Já o convite pra festa do verão De Adair Júnior que vem aí amanhã Amanhã, amanhã, amanhã A grande live do Adair Júnior, amanhã à noite Vai ser transmitida ao vivo pela TV Tukuju E também, se não me engano, a 102, né? 102 FM Exatamente, Marquinhos E olha, o programa Jonete Silva Show Tem apoio cultural de supermercados Santa Lúcia Lojas Center Kennedy Extermínio, detentização Agradecer aos colaboradores Incentivadores Doutor Jonatas Vidal Laboratório Colares, meu amigo É, que sempre recebe muito bem Todos os clientes Do Laboratório Colares Malorim, um abraço Doutor Menezes, doutor Brasil O médico do coração, né? Doutor Cássio Godói Uma grande presença Doutor Hamilton Lins Doutor Adaian Lima Nosso advogado do programa Doutor Gessé do Espaço Odontológico Ali na Avenida Cora de Carvalho, né? 2088 Sorriso bonito Aqui do programa tem que ter assinatura Do nosso querido doutor Gessé Daqui a pouquinho Muitas novidades Mas pra você que já pode ligar Pros nossos telefones Olha, bem aqui Tá passando Mande mensagem Fale conosco O clima é esse aqui Vai subindo, meu DJ Temperatura de verão, hein? Já, Marquinhos? Já, Marquinhos? Como se estivesse em Belém Ô, meu preto Pra você que vai ligar Pra você que vai ligar Nós temos aqui, hein, DJ? Nós temos duas cestas Valor de 50 reais cada cesta Então liga logo Liga, liga, liga pra mim Aqui embaixo, olha 99107 7125 99107 7125 Tem que ligar Liga, liga, liga pra mim Manda, manda um zap zap pra mim E tem a cestinha pra você Seu Raul O que que tem nessa cesta, hein, seu Raul? Rapaz, tem muita coisa Dá pra passar uns 15 dias, né? Olha, coisa boa 50 pau aí 50 pau 50 Cinquentinha? Cada um Então pronto Deixa eu clarear Diga aí, seu Raul É só passar mensagem Pra esse número que tá aí na tela Tá? 99107 7125 Aí você manda seu nome E seu bairro Tá? Que a gente vai fazer sorteio No final do programa O que que tem que dizer na mensagem? Eu quero ganhar uma cesta básica É, quero ganhar uma cesta básica O nome e o bairro Só Só isso Nome e bairro Manda mensagem Muito bem Já começou o programa Rainha Jonete Silva Com Marquinhos Black Já vai? Já vai, calma É só pra você começar Já pode? Então vamos lá Dancer 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 Vamos começar a festa de quê? Nessa quinta-feira Vambora É o Black Arreda o sofá da sala E chama ela pra dançar Vem assim Pra onde você me levar Eu juro sei que vou gostar Pra onde você for amor Seja onde for Sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Me deu teu carinho Me deu teu carinho Fez me apaixonar Me acendeu a ilusão Fez meu coração No amor acreditar Não posso mais Não posso mais seguir sozinho Preciso desse teu calor Com você eu vou Pra onde for a sua estrada Com você eu vou Com você eu vou Na chuva o céu azul Pro norte ou pro sul Pra onde você me levar Pra onde você me levar Com você eu vou Vou pra qualquer país Vou pra qualquer país Pois eu só sou feliz Se você comigo Se você comigo está Com você me levar Com você me levar Com você eu vou Com você eu vou Com você eu vou Com você eu vou Na chuva o céu azul Pro norte ou pro sul Com você eu vou Com você eu vou Vou pra qualquer país Pois eu só sou feliz Se você comigo está Martinhos Legal Vivo Programa da Janete Silva Show, onde recebe somente com a amiga Lígia Mônica, Marquinhos Black no verão, assim ó, mais uma, vai, bom demais, toma-te, alô meu amigo JC, pode mandar, a Tijuca pra cá, pode mandar. Não posso ver-te triste, porque me mata, e eu sembranto infeliz, meu doce amor, me causa a pena o pranto que tu derramas, e se enche de angústia, meu coração. Eu sofro mais que tudo, e sem tristeza, não quero que a incerteza te faça chorar. Vai falando, Lígia Mônica, pessoal, tão ligando aqui. Sabe o que é isso, Marquinhos, já estão chamando você pra fazer show, viu? Marquinhos Black tem telefone, você tá acompanhando aí, e como está todo mundo aqui ao vivo na expectativa, a gente vai torcer pra que você hoje venha contemplar essa festa conosco. Gente, é o seguinte, cesta básica de 50 reais, tem duas pra você que tá passando mensagem. Nosso número pra contato é esse aqui, olha, dá uma olhadinha aí embaixo, olha. Meu querido Douglas, boa tarde pra você, né? Dá pra não ter um cheirinho, né? Douglas, mostra como é que tem que fazer. Eu quero uma cesta básica, somente mensagem, você pode mandar. Aproveitar e mandar um super abraço pra quem está em Curitiba, lá no sul do meu país, Curitiba, ali por perto de Santa Catarina. Aqui eu já posso mandar um beijinho pra Carol, Cantuária e Jandira. Um abraço em Curitiba, abraço em Joinville, um abraço também na região sul todinha, viu? Marquinhos, fiquei sabendo que você andou por Caiena. O que você foi fazer em Caiena, Marquinhos? Nós, quase todos os anos, eu sempre faço duas turnêas lá em Caiena, né? Uma no início do ano e outra sempre outubro, novembro. E aí nós estivemos agora no início de janeiro, nós tínhamos programados 12 shows na Goiânia, né? Que ia fazer Caiena, Curru, Sanamari, Salohan, Albinar e depois terminar em Paramarindo. Mas aí, infelizmente, veio a pandemia e aí nós voltamos. Garimpo. Garimpo também, a gente faz. Faz, 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 faz. Faz? E lá a gente chama de pista. Qual é o garimpo que fica naquela região ali? A gente faz em Siquini, São Sabá, Garupa, lá no Uringinho. Acho que por isso que você veio mais que a fajeja, assim, com jeitinho, assim. Esse chapéuzinho veio de Caiena, esse chapéu, não veio? É, esse aqui é um chapéu Panamá mesmo, legítimo. Agora o seguinte, pra você que tá em casa, eu já quero falar com você, dá boa tarde, né? Você vai ligando, vai dizendo do seu bairro e vai me contar também como é que você tá vencendo essa crise. Olha, tudo vai passar, viu? Pode ter certeza. Falar em passar, o que não passa é a vontade de comprar. Loja Center Kennedy é uma loja com grande possibilidade. E olha, diversos móveis, eletrônicos, instrumentos musicais, celulares e móveis também, móveis para o teu escritório, né? Você pode ter tudo isso. Olha aí, Center Kennedy fazendo um passeio de verão com você. A sofisticação do seu escritório é o cartão de visita. Empresário Edivaldo, Josivanda da loja Center Kennedy Baby, Dona Valda e toda a família Center Kennedy. Um abração pra todos os funcionários da Center Kennedy, que agora dar um clique na sua TV e você vai assistir, tá bom? Dá um passeio, Center Kennedy. É amanhã, hein? Começa pra valer, diz aí! Festival Show de Verão das Lojas Center Kennedy. Acesse lojacenterkennedy.com.br Roubendo duas portas deles antes de renda, cento e dezenove, noventa mensais. Camarbox de casal Mola Fox, short of all, cento e trinta e nove mensais. Vem aí, a live da Center Kennedy. Olá, aqui é a Tati Peila. Aqui é a Chori. Oi, galera, aqui é a cantora Letícia Wallen. Início dia três de julho. Tem live da Loja Center Kennedy. Quero ver vocês ligados, aguardo. Festival Show de Verão das Lojas Center Kennedy. Eu falei pra você, é show de verão. E olha, quem que não vai comprar, né? Sabe quem comprou na Center Kennedy? Ligou, comprou? Foi a minha amiga Ana Simone. Ana, que está assistindo o programa da minha rainha Janete Silva. Agora! Opa! Era aqui, ó. Seu Raul liberou aí. Liberou? Tá liberando, seu Raul? Oi? Tá liberando tudo, seu Raul? Então, solta o ritmo que o Marquinhos já vem com tudo, já vai cantar. Estou liberando. Estou nessa! Galera, pide o toque. Uhul! Isso é o favor! Marquinhos, moleque, é o vivo. Dá uma olhada nesse efeito da voz aí. Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Eu sou bem, agora é o meu coração Hoje vivo e tão só sem ninguém Me procura aí de ser meu bem Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor que eu nunca tinha Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Você não entendeu a minha paixão Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu nunca tinha E eu nunca tinha Com aquele amor Mais uma coisa aqui Sucesso! Alô, Belém do Pará, galera que tá assistindo aí em Castanhal Vamos lá! Se você quer partir Pode ir embora Eu não vou chorar Eu não vou chorar Não vou te dar A mesma alegria De ver chorar os teus sonhos A tua partida O pior já sofri Te amei e não fui amado Malfadado amor Destruímos teu sonho Destruímos teu sonho Mas os meus se perderam O que restou que não deu Infelizmente você destruiu A ingratidão Perdi a afeição Como você se perdeu Fiz do teu amor O nosso amor Infelizmente não deu Você não quis realizar E preferiu me abandonar Tudo acabado Sonho desfeito Tudo acabado Sonho desfeito Marquinhos Black ao vivo Ao vivo Alô, meu amigo Barbário O homem do afuá O homem forte Viva! Te amei e não fui amado Malfadado amor Destruí os teus sonhos Mas os meus se perderam Mas os meus se perderam O que restou que não deu Infelizmente você destruiu A ingratidão Perdi a afeição Como você me perdeu Fiz do teu amor O nosso amor Infelizmente não deu Infelizmente não deu Você não quis realizar E preferiu me abandonar Tudo acabado Tudo acabado Sonho desfeito Tudo acabado Sonho desfeito Meu amigo Neuto Salomão Davi, o vice da concessão Meu amigo Neuto Meu amigo Marzinho Salomão Prefeito do Jafuá Um abraço, querido Sucesso Mais uma Essa é do Tempo da Detranos Uma regravação do Delfíbrus Só que agora em ritmo de braga dançada Quando a gente se encontra Tanta coisa passa no meu pensamento Tanta paz no teu sorriso E é tudo que eu mais quero e mais preciso Tenho nele a liberdade De um amor que vai ficando cada vez mais E você sorrindo de Que ainda do seu jeito vai ser bem melhor Me diz que isso tudo é tão lindo Me lembra um filme tão antigo E aí você vem e me dá um beijo Desse jeito eu ainda acabo louco Tanto espaço desse amor é muito pouco Eu nem sei se no meu peito cabe mais Eu nem sei de que esse amor pode ser capaz Tomate Sucesso E aí você vem e me dá um beijo E aí você vem e me dá um beijo Desse jeito eu ainda acabo longo Tanto espaço desse amor é muito pouco Eu nem sei se no meu peito cabe mais Eu nem sei de que esse amor pode ser capaz Eu nem sei de que Vou fazer uma galera pra lembrar Olha aí Essa é do tempo do cabaré safário Quem diz palco do cabaré Olha assim como diz É o Black ao vivo Hoje eu recordo com saudade Do lugar bonito onde nasci Dos momentos de felicidade Um amor jamais eu esqueci Lendo sempre daquele passado Do lugar bonito que vivi Hoje nós estamos tão distantes Mas eu nunca te esqueci Marquinhos pra cá, vivo Só esperando a caixinha já geladinha de Tijuca Tá chegando E quando eu recordo com saudade Até me dá vontade de chorar A vida tem momento de tristeza E às vezes não podemos evitar Meu bem, vim tá logo, vem correndo Acaba com essa triste solidão Mata a saudade do meu peito Faz feliz meu coração Marquinhos Black ao vivo Valeu já Mônica Ontem que é nesse bate-bola hoje Que que é isso Marquinhos Black Tudo de bom Valeu Grande o passeio que você fez aí na festa, né Festa de quinta-feira Tem que ter esse clima gostoso Como é que tá sua festa na sua casa Com a sua família Tá todo mundo de bem com a vida, né Ó, álcool gel, máscara Que você tá comprando Ou então que você pode também Construir as máscaras Minhas amigas costureiras Cada uma tem seu talento E faz no capricho, né Tem aí na sua casa uma máscara? Tem? Que bom Você pode adorar pra quem precisa No lado direito, no lado esquerdo À frente ou atrás O importante é que a gente tá vencendo Essa pandemia Que é uma coisa que a gente já conseguiu vencer Aqui no estúdio É assim Quando tem extermínio Dedetização Trabalhando anos Protegendo o povo do estado do Amapá Em diversas práticas Em diversos momentos Você vai vencendo também Junto com a estermínio As pragas Hoje Totalmente preparada Equipada Pra enfrentar O inimigo invisível O coronavírus Sanitização de ambientes Das superfícies Da sua casa Do seu carro Da sua empresa Você vai ficar livre De ameaças É só você ligar Mande a sua mensagem Via WhatsApp 9-81-11-3573 9-81-11-3573 Extermínio Dedetização Combatendo o inimigo Invisível Como é que tá porra Pra pular pra sua casa Essa questão de vencer Isso aí, hein, Marquinho A questão da pandemia Olha, a gente tem que A gente tem que ter consciência Que essa doença Ainda está aí Apesar de nós termos já Alcançado esse Esse platô Que eles dizem, né Começa, nesse exato momento A ter uma queda Você tem que estar sempre Usando álcool gel A sua máscara Não vá pra rua Né Porque você está Cuidando de sua família E das pessoas Que estão em volta De todos, né Pois é E olha Fazer uma coisa Bem, bem óbvia É quando você faz A sua própria higiene Na sua casa No seu trabalho Porque tem muita gente Também trabalhando Somente o pessoal Que tá nos hospitais E hoje Como eu falei pra você No começo do programa 2 de julho É dia do hospital Né Dia de quem salva vidas Também Meu amigo Meu irmão Do Corpo de Bombeiros Recebendo um abraço Do programa Janete Silva Show Nesta quinta-feira Muito especial Agora vou fazer o seguinte Vou dar um passeio Por dentro do supermercado Santa Lúcia É hora de fazer as compras Supermercado Santa Lúcia Tem esse chamado especial Pra você Diga lá Douglas É estranho pensar Que até pouco tempo atrás A gente não desse tanto valor Assim num abraço Ou de ficar grudado Com quem a gente gosta De passar a tanta Que tudo parece tão vazio A única pergunta que eu me faço É Quando vamos poder fazer tudo isso de novo O medicamento descoberto Por cientistas brasileiros Apresentou noventa E o medicamento que já existe no mercado Teve cem por cento de sucesso no tratamento E todo mundo vai ver que valeu a pena Todo esse esforço Cada dia que ficamos em casa Que tentamos fazer a nossa rotina Ficar até mais parecida com o que era Só pra não perder o costume Sabe E sim Tudo isso vai passar Eu também estou crendo Como você já está aí Dobrando o joelho Pra acreditar cada vez mais E aproveitar E mandar um abraço Pro Oscar Santos João Luana E Luca São pessoas assim Assistindo Mandando mensagem Pra no final do programa de hoje Escolar a sua cesta básica De cinquenta reais Eu tenho uma Tenho duas Seu Raul Você pode me dizer O que que faz pra ganhar? Exatamente É só passar a mensagem Para Noventa e um zero set 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 Como disse o Raul, ele disse que vai dar para sustentar 15 dias na sua casa. Então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa que está em casa também pode ligar no programa hoje, seu Raul. Participa por onde? Quem está em casa para dizer aquele alô, boa tarde, curtindo, dançando, só mensagem hoje. Marquinhos Black está fazendo e acontecendo. Olha, tem gente que já dançou por todos os cantos da casa hoje. Bom, eu quero aproveitar e dizer que segunda-feira o pastor vai estar aqui fazendo a obra divina de receber você com a segunda gospel, a segunda de luz, a segunda de louvor. Luz de liberdade. Isso, mais na terça-feira, nossa rainha volta para o programa. E aí é só felicidade. Muitos abraços. Minha rainha, um beijo para você. Está assistindo você, está assistindo você. Beijo, descanse bem, não se preocupe, que aqui estou eu, estou o seu Raul e Marquinhos Black. Marquinhos, segura meu preto, que agora é para sacudir uma vez mais. Eu quero você dançando, hein? Vamos lá, então. No clima da nossa tarde, só dá você. Quinta Marquinhos Black. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você para me convencer. Que a vida é para quem ama, tanto faz ficar perto ou distante. Mas eu gosto de estar com você a todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. De acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. De acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. Anjo bom que me mostrou uma saída. De repente surgiu em minha frente você para me convencer. Que a vida é para quem ama, tanto faz ficar perto ou distante Mas eu gosto de estar com você a todo instante Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída De acabar e ver com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração De acabar e ver com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração Marquinhos Black ao vivo Alô meu amigo Milton Leão Mais uma vez chegando é o Black Essa tarde de quinta está pedindo uma tijuca gelada Mas o J.C. já deve estar mandando A noite se foi O sol começa a brilhar Eu sozinho aqui Sempre a esperar você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Tomadinho, vai Macapá é a terceira capital mais transparente do Brasil no combate ao coronavírus É o ranking da transparência internacional quem diz Isso significa que qualquer cidadão pode acompanhar e fiscalizar O quanto recebemos e o quanto gastamos Macapá, a terceira mais transparente do Brasil Transparência é o serviço da vida Prefeitura de Macapá Cidade melhor é dever de todos É estranho pensar que até pouco tempo atrás a gente não desse tanto valor assim num abraço Ou de ficar grudado com quem a gente gosta de passar o tempo Mas agora que tudo parece tão vazio A única pergunta que eu me faço é Quando vamos poder fazer tudo isso de novo? Um medicamento descoberto por cientistas brasileiros Apresentou noventa... Um medicamento que já existe no mercado teve cem por cento de sucesso no tratamento E todo mundo vai ver que valeu a pena todo esse esforço Cada dia que ficamos em casa Que tentamos fazer a nossa rotina ficar até mais parecida com o que era Só pra não perder o costume, sabe? E sim, tudo isso vai passar Um semestre atípico na Assembleia Legislativa Mas uma atuação decisiva no auxílio ao Estado Respeitando o distanciamento Parlamentares aprovaram matérias importantes na luta contra a pandemia Inclusão social, combate a violência contra a mulher Incluindo adesão à campanha Sinal Vermelho E na missão de fiscalizar Acompanhou a execução orçamentária dos recursos emergenciais destinados à saúde A Rádio e TV Assembleia atuaram gerando informação e firmando parcerias Cooperando com a Unifab na divulgação de suas atividades e com a educação Disponibilizando o canal de TV para exibição de aulas A Assembleia esteve junto com os artistas no projeto Canto Solidário E para atender as famílias em vulnerabilidade social Realizou doação de mais de 10 mil cestas básicas Um trabalho apoiado pelo Exército Brasileiro E acompanhado pelo Ministério Público As obras no prédio anexo continuam mantendo trabalhadores em atividade A casa se prepara para receber os cidadãos e vencer novos desafios Assembleia Legislativa Compromisso com o Amapá A Extermínio Dedetização trabalha há anos protegendo o povo do Amapá de diversas praias Hoje está totalmente preparada e equipada para enfrentar esse inimigo invisível O Coronavírus Sanitização de ambientes e suas superfícies Sua casa, carro e empresa livre de ameaças Entre em contato WhatsApp 9-811-3573 Extermínio Dedetização No combate ao inimigo invisível O Hospital Universitário é fruto de uma emenda da bancada federal É aqui que está funcionando o centro Covid-HU Para tornar isso possível, Governo do Estado, Unifap e Governo Federal se uniram A Unifap liberou o espaço O Governo do Estado interligou a rede de água Instalou as redes de gases medicinais e 5 grandes geradores elétricos O Ministério da Saúde já enviou boa parte dos equipamentos e insumos necessários A estrutura hospitalar já está implantada com 109 leitos 219 profissionais de saúde atuarão aqui Centro Covid-HU Um trabalho de muitos Para uma luta que é de todos Meu DJ Tomate pegou pesado agora hein Já veio no clima de tipe 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 Ah, eu lá no Curiaú, olha só, olha aí Ui, que clima gostoso Imagine no Iapoque Imagine você aí que faz as suas festas né Mas agora com muita responsabilidade Está todo mundo convencido de que tem que ficar em casa Na moderação Fazendo tudo moderado Porque já está passando Vai passar e tudo vai ficar acomodado né Vai ficar na vontade de Deus Porque Deus está mandando isso Para que nós possamos fazer uma reflexão E essa reflexão é muito importante Quando você para Não, para Estava ficando feio Estava ficando exagerado Estava ficando fora dos limites Papai do céu mandou E aí a gente vai obedecendo Como é que tem que ser A partir de agora Nesse novo recomeço Vai lá em novo recomeço Eu quero recomeçar com você também Viu Hoje ou manhã Vou estar aqui Vou estar aqui Do teu lado Mas terça-feira Minha rainha volta No clima sim de verão Ah Aí você está contando os dias também Para ver aí A questão das mudanças Que estão acontecendo Com esse novo recomeço Tem uma coisa Que eu quero contar para você Que me chamou muito a atenção Até porque a gente Continua estudando as leis E tem uma lei Que chama a atenção Que é aqui A lei de você votar A lei que te dá O direito do voto Mas teve o voto prorrogado Vai ter o dia da eleição Que vai ser prorrogada Eu vou aprender com você agora Douglas Está na hora de aprender Junto com a gente A questão de como é que vai ficar A eleição 2020 Gostaria de cumprimentar O presidente Rodrigo Maia E a Câmara dos Deputados Pela aprovação Da emenda constitucional Que adia por algumas semanas As eleições Apenas para rememorar o processo O Tribunal Superior Eleitoral Ouviu a comunidade médica Recebeu a recomendação importante Do ponto de vista da saúde pública Do adiamento das eleições Por algumas semanas Eu pessoalmente levei esta orientação Para o presidente do Senado Davi Alcolumbre O presidente da Câmara Rodrigo Maia Eles entenderam prontamente E conseguiram em tempo recorde Aprovar uma emenda constitucional Que era indispensável Para esse adiamento Acho que é primeiro uma demonstração Da capacidade de diálogo institucional Entre a justiça eleitoral E o Congresso Nacional Um pouco a prova De que com interesse público E bons argumentos Quase tudo é possível No Senado O projeto APEC Tramitou em tempo recorde De cumprimento também O senador Weverton E na Câmara dos Deputados O deputado Jonatas Jesus E acho que nós estamos fazendo A conciliação possível e necessária Entre a proteção da saúde Da população E a realização desse rito democrático Imprescindível Que é a concretização das eleições Nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral Inclusive já em parceria Que estamos entabulando Com a iniciativa privada Vamos prover toda a segurança Possível nas circunstâncias Para os mesários E para o eleitorado Inclusive com o fornecimento De máscaras, de álcool gel De luvas onde necessário Com demarcação no chão Talvez extensão do horário Todas as providências Razoáveis e possíveis Nós estaremos tomando Nada por achismo Nós estamos ouvindo A comunidade médica E os especialistas Para cada passo Como deve ser Portanto, empregando Meios científicos E compromissos Com a sociedade Com a população Com o Brasil Para essa grande festa democrática Que são as eleições de 2020 Pronto Todo mundo aprendendo agora Que dia 15 de novembro Nós vamos ter a eleição Para valer Dias Toffoli Falou aí Lá do Tribunal Superior Eleitoral E a Justiça Eleitoral Está de olho E aí eu vou chamar um pouquinho Para nós mulheres Você acha que nós mulheres Temos que estar na política Para fazer esse diferencial Para criar o equilíbrio Então, se você acha Também você pode estar Mandando mensagem Para o nosso telefone 991 Cadê você Douglas? Eu quero dar a sexta Mas também para quem está Interagindo com a gente Sobre essa questão De mulher na política É importante Um voto a mais Dos homens Para as mulheres Está aí o nosso Presidente O nosso representante Da Justiça Eleitoral Que falou Que é o nosso Dias Toffoli Então vamos lá Quero aproveitar Mandar um beijinho No clima No clima Meu DJ Solta som Quero o clima aí Para Ruti Ferreira Sabe aonde? Em Taituba No Pará Adoro Taituba Ruti Ferreira Em Taituba Marguinho Taituba Trairão Tudo ali eu conheço Sabe quem está Em Gurupá Festa de Gurupá Como é que é o nome Daquela música Que canta Da festa de Gurupá Vamos de passagem De Belém do Pará Para o festejo De São Benedito De Gurupá Ah menino É a Carla É a Carla Santos Manda um beijinho Um abração Aí no comercial Santos Todo mundo aí presente Nosso amigo Brito Lá em Santarém Ivan Brito O radialista Tem outro rapaz Aí é o Jerry O Jerry Também de Santarém Um abraço Curtindo a gente em Santarém Um abraço Pois é Essa galera linda Marquinho Doida por você Querendo esse ritmo Querendo você Ir lá na Pérola do Tapajós Para fazer Um grande vibe Daqui para outubro A gente ainda pega Um pouquinho desse verão Lá em Alter do Chão Acho que eu já te quero No meu time Marquinho Se Deus quiser Vamos estar lá Simone Um beijo para você Simone Daiane Monteiro Pedindo melhoras Para o seu marido Que está Dodói de Covid Ei mulher Pensa positivo Daiane Pensa positivo Que nós vamos estar pensando E esse maridão Vai estar ali Firme e forte Continue fazendo Como você está cumprindo Cuidando com muito amor Você sabia que o amor Ajuda na cura? É verdade Porque tem muita gente Que acredita Tem fé Pede o papai do céu Eu estava ouvindo uma história Ao entrar aqui nesse estúdio Que quando o papai do céu Fala no coração Não é não Marquinho? Ah eu sempre gosto De estar ouvindo O que ele fala E falar em coração ferido Tem um grande amigo nosso Que acabou de me ligar A gente está sabendo Que na semana passada Se não me engano Ele perdeu o filho dele Foi assassinado Aqui em Macapá Nosso amigo Jair Zemberg Acabou de ligar Está sozinho Lá no apartamento Ouvindo o programa Tomando uma cervejinha Tentando apagar um pouquinho Essa doida Ter perdido um filho O nosso pirangueiro da TV Da forma que ele perdeu Eu não acredito Ele perdeu o filho dele Diga lá DJ Doutor Jessé está assistindo O programa Mandando o aluno Para o Marquinho Black Obrigado Jessé Um abração especial para você Que você que é lá de Santarém Também Conterrânea dele Exatamente Está assistindo Manda o aluno para ele Isso Doutor Jessé Ainda chega a ser meu primo O pai do doutor Jessé Era prima do meu pai Então a gente tem um parentesco Tem um parentesco muito próximo Doutor Jessé É que dá o sorriso ao programa Não é isso? Boa tarde para você Muito obrigado pela companhia Lá no consultório Está em casa Doutor Jessé Mande mensagem Vem viu? Para nós Mandar um beijinho também Para a Andréa Bacessá Marquinhos Ela está curtindo muito você Um beijo Obrigado querida Pela sua audiência E hoje muitos Abraços para a Santarém Doutor Wilson Leão Da Receita Federal Lá em Santarém Está nos assistindo também Lá no consultório dele Ele tem a família dele aqui Em Macapá também Ele é irmão do Milton Leão Que é da Cefaz aqui E ele é auditor Da Receita Federal Lá em Santarém Tu sabes que me deu saudade Estou com saudade de afuar E você está? Ô meu irmão Meu amigo Marzinho Salomão Um abraço querido Muito obrigado Obrigado ao meu Salomão Muita saudade do povo de afuar Lá da sede Beira Rio Beira Mar Beira Mar Lá no Anderson Você está com saudade da Beira Mar Eu estou com saudade dos camarões Tô com saudade dos shows Aquele tacacá Que só eles vendem ali Naquela praça tarde Muito gostoso E detalhe Quem vai no afuar Olha Quem vai no afuar uma vez Volta sempre lá Olha Eu estou hospedado na casa de dois afuaense Olha Olha aí Olha aí Fala aí afua Olha isso aí Olha isso Canta Marquinhos Vai Olha a homenagem para todas as Kellys E tem Kelly no meu caminho Ô menino Eu vou te falar Eu namorei umas duas Kellys Eu acho É Marquinhos Bateu saudade Foi? Não É que eu namorei duas Kellys Ao mesmo tempo Mas foi muito tempo atrás Ao mesmo tempo duas Kellys A toa Marquinhos Sempre Vai DJ Vai DJ Tomate Tomate Olha Vem aí a live do DJ Tomate Quando? Tá marcando aí Tá marcando? Ah eu quero Eu quero ficar em casa compartilhando Viu Que o Tomate vem pesado Vem pegando pesado Quem tá ligando? Quem tá ligando aí Pra ganhar hoje Sexta básica no valor de 50 reais Tem arroz Vai ter feijão Vai ter Ih Vai ter muito carinho nessa sexta também pra você Viu Pode ter certeza Falar em sextas básicas Deixa eu falar da família Mapaense Que precisa comprar no supermercado Santa Lúcia Na hora de fazer suas compras Faça no supermercado Santa Lúcia Coisa boa é encontrar os melhores preços E as melhores ofertas Aqui da minha cidade Toda quinta Tem a Quinta Verde Com verduras Legumes Preços fresquinhos E você encontra Farmácia Magazine Restaurante Panificadora Um abração Um abração pro meu amigo João Pro Marcos Ari Raimundinha Eliana Betânia Simone E a matriarca da família Tia Sleide Um abraço Viu Pra quem está nesse momento Aí No supermercado Santa Lúcia Fala aí galerinha É estranho pensar Que até pouco tempo atrás A gente não desse tanto valor Assim num abraço Ou de ficar grudado Com quem a gente gosta De passar o tempo Mas agora Que tudo parece tão vazio A única pergunta Que eu me faço É quando vamos poder fazer Tudo isso de novo O medicamento descoberto Por cientistas brasileiros Apresentou 90% Que já existe no mercado Teve 100% de sucesso No tratamento E todo mundo vai ver Que valeu a pena Todo esse esforço Cada dia Que ficamos em casa Que tentamos fazer A nossa rotina Ficar até mais parecida Com o que era Só pra não perder o costume Sabe E se Tudo isso Vai passar Que coisa boa Eu vou no Santa Lúcia Eu me perco Tem que passar o dia Dentro do Santa Lúcia Olha o Santa Lúcia Nessa questão Das lives Tem sido parceirão meu Santa Lúcia Todas as minhas lives Eles sempre apoiaram Sempre dão apoio Tem sido parceiro mesmo Pessoal do Santa Lúcia Olha por isso Que a galera Tá mandando dizer Olha adoro Mandar um beijinho Pra Francisco Soares De Moraes Alô Francisco Nilza da família Mira Um alô pra você Continue mandando aí Esse alô Sabe quem também Está com a gente É o Foguetinho Como é que é o nome Do Foguetinho Maestro Roselito Como é o nome dele Do Bulhosa Fernandinho Bulhosa Tá em Mazagão Fernando Ele quer Quer porque quer Ele disse Eu quero porque quero A mensagem dele é assim Quero porque quero A cesta básica Não é legal O povo de Mazagão Também que é um povo bom Amo o Mazagão Mazagão gosto Adoro o Mazagão Quer ver uma pessoa Que eu amo É o povo que dança Marabacho lá em Mazagão Alô família Ais Alô Eliana Alô Irine Ares Meu amor Tia velha Esse pessoal querido Que curte pra caramba O programa de Janete Se baixou Minha rainha Tá na hora de mandar um beijo Pra você minha rainha Tá na hora de mandar um beijo Ela que terça-feira Vai estar de volta aqui Seu Raul Prepare uma música especial Pra minha rainha Que o Marquinho Tá preparando uma sequência Daquelas que faz A lembrança do camarote De uma pessoa Queridíssima Em Macapá No estado do Amapá No Pará Ela que já foi fazer Programa lá Programa de TV Lá em Belém do Pará Passou quanto tempo lá Conseguindo e conquistando O coração de todo aquele povo Agora tá aqui Em Macapá Conquistando cada vez mais O nosso carinho Ó, ó, ó Ó como ela vem Olha como ela vem aí Olha Olha essa música pra ela aí Pra ti rainha Amor da minha vida Ô DJ Jogou pesado Pegou muito pesado DJ Tomate pra ti rainha Coisa boa, né Mais, mais DJ Mais, mais Minha rainha merece Vai, 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 vai Mais um pouquinho Mais um pouquinho Seu Raul Você fez Luiz Guilherme Mas não tem a música do Batam Por aí Pra homenagear minha rainha Até porque Meu amigo Batam Tá assistindo o programa hoje E eu acho que Eu te quero aqui Batam Batam Eu te quero aqui também No meu time Você não quer vir aqui Amanhã Batam Tá na hora Você que é o rei das lives Você que tá machucando Meu coração O coração de muitas pessoas, né Te acompanho Meu companheiro Que de muito tempo Dividiu palco comigo, né Então Você pode me confirmar Viu, meu rei Pode me confirmar aí Tá procurando a tua música Minha Nossa Senhora Que tem a ver E que a rainha também gosta pra caramba Até porque ela dança muito, né Marquinhos, tem bilhetinho pra ti, ó Tá chegando bilhetinho pra ti aqui, Marquinhos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Marquinhos, tem bilhetinho pra ti Cadê? Aí, olha aí A minha Ana Alice Que tá no apoio Pega aí, Alice Pode ler Traga pra cá Traga pra cá Que eu leio Dá pra Dá pra Dá pra Dá pra tomar Naquela Ler Isso Hoje eu tô com a assistência Da minha filha Ana Alice Do maestro Roselito Que tá no apoio também E Quem que quer a música? Aqui A Alice Onice Alice Onice Alice Onice Ela quer uma música Boate Azul, olha Uh-la-lá Uh-la-lá Inimara Balheiro Tá curtindo você, Marquinhos? Um abraço a todos Beijo, obrigado Olha, aproveitar Aproveitar e chamar o Marquinhos pro palco Marquinhos, sobe no palco Então vamos meter assim E aí eu quero oferecer pra Inimara e Balheiro O casal que eu amo de paixão Lá vai Alô, meu povo de Serra do Navio Ai, amor Ui Ai Ai, amor Você diz isso com jeitinho Ai, amor Quando eu te faço algum carinho Ai, amor Ai, amor Esse suspiro vem de dentro de você Ai, amor É tão gostoso É tão gostoso ver teu corpo Ai, amor Ai, amor Também suspiro e fico louco Ai, amor Ai, amor Você, tão longe assim, e eu, tão triste, sem você, porque, meu ser, meu bem, não quer voltar a mim, o meu mundo, é você, meu bem. Ah, minha vida é você, pois você, oh meu bem, oh, só quer fazer sofrer, meu, meu coração, que é todo, todo seu, mas um dia voltará a mim. Ah, nesse dia, cantarei, assim, voltou, meu, meu amor, voltou, meu bem, agora, eu sei, sou bem, feliz. E aí, mais uma do Black, assim, ó, eita, toca uma paidega, olha lá, toma-te, Marquinhos Blacks ao vivo, alô, Jair Zemberg, meu irmão, beijo no teu coração, você é meu amigo, vem. Daqui a pouquinho eu vou tomar uma com ele, olha lá, carinha. Amar, como eu amei, ninguém jamais amou. Pena, como eu penei, ninguém jamais pendou. Eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura, não, mas um dia conheci alguém, a quem logo teve meu coração. Hoje soube por amar demais, ao ser que não me soube dar, a ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Não posso mais viver sem ter você, preciso de você, preciso desse amor. Meu irmão, meu amigo Batam, ele está lá, pegue lá, maestro, o Batam é que eu quero falar com ele. Traz aqui o Batam, pra gente falar com ele aqui ao vivo. Vamos colocar o Batam aí pra falar. Vou falar com ele aqui. Baixa um pouquinho aí, só baixa um pouquinho o seu áudio aí. Vamos falar com o Batam ao vivo aqui. Baixa o áudio, o seu áudio. Essa aí, essa aí é pra machucar o coração, né? Oi, Batam, mano. Fala, Batam. Pode imitar, senhor, pode imitar. Falta linkar aí, colocar o... Isso, fala aí, Batam. Tamo te ouvindo. Isso. Ó o paramba. Deixa eu aumentar aqui. Só aumentar o volume do microfone aí, do telefone, que a gente vai com certeza já falar com o Batam. Enquanto isso, eu e Douglas, agora aqui, quando a gente fala de loja Center Kennedy. Douglas, é hora de chamar o povo que vai comprando móveis eletrodomésticos, instrumentos musicais celulares e móveis. Eu quero ver aí a Center Kennedy e logo em seguida eu já converso com o Batam. Ele está ao vivo curtindo, junto com toda essa galera que ama as músicas do Batam. Center Kennedy, a loja que você tem a melhor sofisticação pro seu escritório. Diga pra nós, Douglas. Festival show de verão das lojas Center Kennedy. Acesse lojacenterkennedy.com.br Roubeiro duas portas delizante em R$ 119,90 mensais. Cama box de casal Mola Pocket Ortobom, 139 mensais. Vem aí, a live da Center Kennedy. Olá, aqui é a Tati Pelo. Aqui é a Chori. Oi, galera. Aqui é a cantora Letícia Wally. Início dia 3 de julho. Tem a live da loja Center Kennedy. Quero ver vocês ligados. Aguado. Festival show de verão das lojas Center Kennedy. Pronto. Coisas de verão, show de verão. Tem que ser com Center Kennedy, né? E amanhã tem uma live muito legal com grandes atrações. A loja Center Kennedy é uma loja de grande diversidade de móveis. Aí a gente aproveita e manda um abraço para o meu amigo Edvaldo, nossa querida Josivanda da Center Kennedy Baby, Dona Valda e toda a família Center Kennedy. Um abração para todos os funcionários também que estão no modelo, no formato delivery. Você pede, você compra e a Center Kennedy faz e acontece, né? Agora sim, vou lá na casa do Batam. Cadê você, Batam? Oi, Batam. Ele vai falar, ele vai falar já já conosco, viu? Aproveitar dizendo também que esse estúdio que tá mais bonito, tá mais assim vermelho paixão, tá mais verão. Ó, tá falando aí, tá falando. Fala, Batam. Estão tentando aí colocar o Batam ao vivo, né? Bem, e a extermínio e detetização? Pode falar já? Pode. Então, pronto. Já vou falar da extermínio para você. Alô, Batam. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu amigo? Como é que você está recebendo aí essa expectativa de ter a rainha na terça-feira de volta, já que você tá no modelo e no formato de live aí, Batam? Eu acho que tá passando depois, né? Internet falhando. Tá ruim a internet, Batam? Fale com ele, seu Raul. Fale com ele que amanhã ele vai... Ele quer participar via modelo live, né? No formato live. Ele quer participar na live. E a gente tá tentando... Dê lá pro Douglas, que o Douglas vai conversar com ele, pra ver como é que fica o dia de amanhã. A extermínio e detetização trabalha há anos protegendo o povo do estado do Amapá. Diversas pragas que chegam no nosso universo, aqui em Macapá, não. Aqui em Macapá tem extermínio de detetização. Hoje totalmente preparada e equipada pra enfrentar o inimigo invisível, o coronavírus. Sanitização de ambientes, de superfícies, sua casa, seu carro e sua empresa. Livre de ameaças. É só ligar agora. Olha aí o número. 9-811-3573. 9-811-3573. Extermínio, detetização, combatendo o inimigo invisível, né? Você tem que ligar logo, chamar e proteger a sua família. Quero aproveitar e mandar um abraço também para os funcionários da Extermínio e Detetização. Só pra você ter uma certeza, esse estúdio todo que você tá vendo aqui, esse cenário todo, foi todo, todo, todo detetizado. Todo. Sofá, ambiente, carpete. Onde fica o nosso DJ, onde ficam ali os nossos cantores. Tudo ficou como tem que ser e as normas de acordo com a Organização Mundial relativo à saúde. Saúde é o que importa. Então, ame, cuide e seja feliz, tá bom? Clima bom é viver essa quinta-feira com um ritmo gostoso, dançante, alegre. Eu quero saber se você vai pra Belém do Pará, lá pra Marambaia, vai pra Bengui, Ananideu. Pra onde você vai em Belém, hein, Marquinho? Eu viajo na, eu viajo agora, na terça-feira, a gente viaja, porque no próximo sábado eu faço uma live em Castanhal, lá no Parque das Águas, que é um ambiente agora turístico que tem Castanhal, Parque das Águas. Faço uma live lá, eu, Nelsínio e Jurandir, no sábado. Aí, no domingo, a gente vem pra Nanideuá, pra inaugurar uma arena de treinamento funcional, que é do meu sobrinho, do Edipo Souza. É outra live lá em Belém. Opa! Então já tem duas lives, eu vou só compartilhar aqui de Macapá mesmo, né? Hoje e amanhã, excepcionalmente, também a Lígia e a Mônica saíram de casa pra vir cuidar de você aqui, enquanto a nossa rainha tá só dando um charme no corpo, no espírito, e terça-feira ela tá de volta, tá bom? E aproveitar, Marquinho, qual o ritmo que vem aí, hein? Vamos continuar assim nesse rio, depois do outro bloco a gente bota pra dançar, vai ser assim, ó. Exatamente! Ó, ó! Olha isso aí, olha isso aí! Olha isso aí! Marquinho, moleque, ao vivo! Marquinho, moleque, ao vivo! Não tenha vergonha de chorar perto de mim, pois eu sou o seu melhor amigo. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Você sabe bem quem te merece, se ele fez você sofrer, foi ele quem perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou verdadeiro amor, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, o seu verdadeiro amor, sou eu. Hum, 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 hum. Não tenha vergonha de ninguém pra perdoar, você sabe bem quem te merece. Todo esse carinho que eu te dei, ainda sei, você sabe bem quem te merece. Se ele fez você sofrer, foi ele quem perdeu, pois você vai ver que quem te ama, o verdadeiro amor sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, o seu verdadeiro amor sou eu. Marquinho dos Blacks ao vivo! Marquinho dos Blacks ao vivo! Marquinho dos Blacks ao vivo, é tarde de quinta-feira, o amigo Adilson Brandão, Master Malharia. Mariano dos Blacks ao vivo pra nuvem dos Blacks ao vivo. Marquinho dos't Vlogs ao vivo. Emily swanis ao vivo. Foi ele quem perdeu Pois você vai ver que quem te ama Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor sou eu Sucesso Essa vai especialmente pra todos meus amigos Aí no Guamá, aí em Belém, no Pará Levando milionário assim Marquinhos Lechel, viva! Botei o meu carro na estrada Saí por aí a rodar Tentando afastar a saudade que você me dá Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em cada sinal do caminho Eu só queria você Como eu toco a fita ligado A nossa canção eu ouvia Sozinho nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro asfalto rolavam As lágrimas trite Desse alguém que te ama E que sofre por te querer Eu não vou esquecer a saudade Desse amor que incite E por isso eu voltei correndo Pra buscar você Vamos dançar! Ah, seu vô! Vale, Jamônica! Olha! Sabe quem ficou emocionado agora com essa sequência aí, Marquinhos? Duvido, te dou um prêmio se você adivinhar Vamos, minha mulher! Sissi! Lembra? Urra! Nunca levou uma dose pra nós no palco, não? Nunca no palco, nunca! Não teve uma bola de trempos Sissi, irmão da minha querida rainha, Janete Silva, está no Brasil novo Só curtindo o Sissi Não quer trepar Sim, sim, não quer trepar Não quer? Será que não quer? Não, como é que era essa música mesmo, hein? É uma música francesa, né? É uma lombada Sim, 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 não quer trepar Sim, sim Rapaz Isso é o hino dele, né? Olha, em um tempo de pandemia desse, não tem outra alternativa Acho que tem o microfone sobrando, seu Raul É daí, seu Raul, é o seu Dá uma de ligadinha nele aí Isso! Cecília Marques está em Belém do Pará Ficou feliz quando você disse que vai pra Belém E ela é das nossas, Marquinhos Cecília, manda um beijo pra ela aí Alô, Cecília, vamos estar sábado em Castanhal Próximo sábado na live da Parte das Águas E domingo em Ananideua, lá no Jaderlândia Inauguração da Arena do professor Edson Sousa Estão fazendo um passeio pelo Brasil inteiro Sabe aonde agora? Lá em Porto Velho, Rondônia Grande contrabaixista Grande irmão, grande pessoa Grande pastor, Del Canter Que também já fez muito como nós, assim, num palco, Marquinhos E hoje, ele é pastor, ele é missionário Del Canter Olha o músico espetacular É da nossa época, Marquinhos Das escolas e professor Márcio também não fica diferente Edivan Vidal é outro professor lá de Laranjal do Jari Adoro Laranjal do Jari Cantavas muito na balsa do Barbudo Lá, lá, cantei na balsa, no tanto do gelo bom Eu, professor Edivan, mando um abraço pra você também O Edivan é de Belterra, mora em Laranjal do Jari Também tá conectado com a gente Belterra é a tua cidade Minha cidade Minha cidade Valdir Ramos, um grande amigo aqui de Macapá Um beijo Oh, moreno bonito, bronzeado, cheiroso É Valdir Ramos E a minha amiga Marcia Lemos De Santarém do Pará Pensa uma tapuia bonita É a nossa Marcia Lemos, viu? Meu Deus Ela é esposa do meu querido Policial Civil Bentes Tão aí na companhia do programa Dijanete Silva Show Que tarde maravilhosa DJ Tomate E Ligênica Vamos ter agora, Ligênica Bora A sessão fofura Já gostei do Já gostei de colocar De forma avanoura Ai, não acredito Olha só Vai colocando aí Oh, meu Deus do céu Sessão fofura É essa princesinha Que vai fazer um aninho A Luna Olha aí, olha Essa que vai substituir A minha rainha Olha aí, olha aí Essa é a Luna Essa é a Luna Já tem uma trilha aí? Tem, Douglas? Vai fazer o aninho Olha que maravilha Essas são as fotos presenciais Da Luna Seu papai Jack Silva Como é que é o nome da sua Nora? A Nora, seu DJ Essa aí é a Érica Tá de ti Olha Bacana Que lindo Pode soltar o som aí Que esse é o clima Esse é o clima de Luna Um aninho Sessão fofura Agora você vai ver outra Que eu acho que você Não sei se você conhece Já Olha aí Raul Júnior e o Flamengo E o Raul Neto Raul Henrique Raul Henrique E essa cabecinha de quem é? Olha essa cara Para o Raul Olha aí a vovó Olha aí a vovó Estou sabendo Os domingos ele já vai Todo cheirosinho Perfumando Papai Olha esse símbolo aí Para cuidar dessa criança Olha Esse que é símbolo bonito aí Olha Ele é flamenguista Estou sabendo Estava assistindo o jogo ontem Cadê a foto Que ele estava assistindo o jogo ontem Já estava de flamengo Agora eu estou aqui Com o meu astro Do Vasco da Gama Eu sou vasca ainda Olha aí A gente estava assistindo o jogo ontem Olha rapaz Estava assistindo o jogo ontem Tem um vasca ainda Que ele não está gostando Não Mas ele já fez uma coisa Olha aí Olha a camisa 10 Olha a camisa 10 Esse é Raul Henrique Filho Mas olha Fizeram Do Dr. Raul Júnior Fizeram agora Em dezembro passado Eu perdi uma aposta Raul E eu cantei Três dias Em Gurupá Usando camisa flamengo Foi Eu perdi a aposta E tive que fazer os shows Em Gurupá Camisa flamengo Tem mais foto aí Tem mais foto Da sessão fofura aí Vamos lá Sessão fofura Diga aí Ó Essa aí chegou aí É filha da É neta da nossa amiga É uma cliente lá Da companhia do Bolero Lá Gente boa Que maravilha Já usa máscara Complemento Olha o charme dela Charmosa Charmosa Charmosinha Olha essa aí Está de aniversário Está de aniversário A Kézia Oi Kézia Feliz aniversário Para você Meu amor A Kézia De aniversário E outra aí Vamos lá Sessão fofura No programa Janete Silva Show Terminou? Daqui a pouquinho tem mais? Daqui a pouquinho tem mais Aproveitar E mandar um beijinho Para minha comadre Vanete Palmeira Meu compadre Veca Estão assistindo E dizendo Eita comadre O Marquinhos Black É cruel Fala nisso Marquinhos Tem três coisas Que eu quero retificar Com você Teve gente Que disse assim Elisa Por que o Marquinhos É cafajéstico? Não Chapéu Chapéu De cafajéstico Aquele jeito assim Meio misterioso Meio boto Meio boto Meio mistério E aí perguntaram Também assim Por que Geisenberg O Pirangueiro? Não É aquele A cara Do Edilson Moreno Parece muito Do Edilson Moreno A cara Então antes do Geisenberg Vir para a televisão Que é esse companheiro Da televisão Das madrugadas Ele andava comigo Andava com o maestro Andava com toda a equipe Do seu Raul Da dona Janete Para fazer shows Então Quero que ele lembre Lá da Saudosa Maloca Que ele ia pegar Os cantores Do hotel Ele que era Uma polícia especial Ele que pegava você Pegava os outros cantores Da época E ele andou muito comigo Com o maestro Roselito também E hoje em dia Repórter Nível nacional Ele que faz As matérias Para o Siqueira Júnior Aqui no E depois que ele Trouxe para Para o programa Um negócio Duma índia Potira Rapaz O negócio Ficou engrenado Ficou engrenado E aí mesmo É só Mandando um abraço Para vocês E qual é a terceira? Quero estar solidária Quero estar solidária Com você Nesse momento De dor E a terceira Que eu quero Retificar com o Marquinhos É que Só se der Só se der Marquinhos Essa sequência Que vem agora É para machucar quem? Só se der Agora vai ser Aquele espagodinho Anos 80 Estilo raça negra Estou dizendo Eu tento Eu tento Diga lá Seu Raul Ave Maria Meu garoto Aí é para machucar Cabaré safário Saudosa maloca Companhia do bolero Essa sequência Essa sequência agora É para lembrar Nós dois Quando nós Tentávamos Na banda The Tramp Que foi no auge Do Raça Negra SPC Quero relembrar Para mais ou menos assim Aproveitar e já Convidar você Porque no clima de verão Tem a Daíl Júnior Amanhã No balão de verão Amanhã tem a live do verão Então vai Valeu Júnior Pagode safadinho Pagode safadinho É esse aí Marquinhos Isso é Marquinhos Isso é Marquinhos Não deixe o tempo Acabar Com nosso amor Eu faço tudo Impossível E você não dá valor Te amo Como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu godo por você Meu coração carece Do teu amor Do teu amor Então vem Mal tratar de ver Mal tratar de ver Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Eu não vou desistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Meu amigo Meu amigo Rômulo Aqui no Mercantil Manoela DJ Gadão Ele é a Simone Um abraço Justo Para lembrar também Do lado Lado Chaves Festival do Vaqueiro Já viu aquela foto Que eu te vi aí Está no teu mensagem lá Vai Liza Mônica Foi só pra te relembrar um pouquinho Marquinhos Marquinhos você pegou pesado aí Aí eu vou ter que te Vou ter que dizer Para Marquinhos Senão nós vamos pro Festival do Vaqueiro E depois a gente mata a saudade Aproveitar E esse ano Infelizmente nós vamos ter Os grandes festivais Que a gente faz todos os anos Camarão Vaqueiro Fertisol Em Porto de Mons Mas ano que vem Nem em Parintins Pela primeira vez Também não tem Um festival de boi bombar Eu creio também Que Sairé Também não vai ter Não vai ter Mas Marquinhos Eu achei inteligente A questão da prefeitura Lá de Parintins Que realizou uma live Com os bois E toda a indumentária Toda aquela preparação toda Na arena Ficou muito bonito A TV crítica De lá de Parintins Realizou a live Foi num sábado passado Ficou muito bom Davi Assayag Ao concurso Do Boi Caprichoso E também toda a equipe Do Boi Garantido Foram pra arena Todo mundo De máscara Foi muito bom Muito bom Bom demais Olha só Quem tá acompanhando E já mandando um abraço Pro seu Raul E a minha rainha Janete Silva E a dona Jandira Jandira tem delícias Da dona Jandira Ela é fã do programa É fã de Janete É fã do Tomate Manda um alô Pra dona Terezinha Lá do Central Parque Oi dona Terezinha Tudo bem Terezinha Terezinha Central Parque Um abraço Olha terça-feira A Janete vai estar De volta aqui Hoje amanhã Eu tomo conta Segunda-feira O pastor vai orar E na terça-feira A Janete volta Pra cá Pro seu lugar Abraço pro garçom Mauro Romani Na Ilha Mirim Romani tem uma história Comigo viu Ele adora O melô do Júri Ti E deixa comigo Que eu vou rimar Pra ti viu O Mauro Um beijão Pra todos Que trabalham Na sua empresa O garçom mais poderoso É você Ele adora Marquinhos Black Tá curtindo pra caramba A tarde E já manda um beijo Quero aproveitar E mandar um abraço Também pra jornalista Janete Carvalho Da equipe Lá da rádio Diária FM Janete é jornalista Daquelas De categoria E que também Apresenta um programa Lá na TV Rádio Web Do Ijoma Alô Janete Um abraço pra você Minha querida Um beijo enorme Viu Um beijo enorme Lígia Mônica Um abraço Enorme E aí aproveitar O Padre Paulo também Que está assistindo O programa De rainha Janete Silva Show Nesse clima aí Ó Saudade Minha rainha Canta aí Canta aí Canta aí Eu quero ver E eu só dançando A chuva cai lá fora E eu olho A cama vazia Caramba Você se demora E a noite Está tão fria Essa é Janete E o Silva Show Apago meu gato Pra não me sentir Tão sozinha Subitamente Subitamente Eu ouço O som da campainha Agora no refrão Todo mundo Todo mundo Tintão Tintão É só imaginação Diga assim Diga assim Tintão Tintão Lá fora É chuva e trovão Adoro Adoro assim Vai lá Tintão Tintão É só imaginação Só no beck Marquinhos Tintão 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 É chuva e trovão Uhul Essa daí É quando a rainha Subia no trio elétrico Lá em Santana Marquinhos Não tinha pra ninguém No tempo das nossas Campanhas políticas Era muito bacana Exatamente Na época E gente Quem é essa voz aqui? Quero descobrir Vamos lá Quero descobrir Quem é a voz Vamos soltar Vamos soltar a música Pra descobrir quem é a voz Diga aí Quem será Marquinhos? Me ajuda Quem será Maestro? Olha Olha Meu amigo O Astro de Lensan 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 que cantou comigo na banda Chama Seu Raul Exatamente E ele é de Santarém O cara é de Santarém É Mocorongo também Essa voz aqui Esse é o seu CD É o CD Tomate Bora ver Bora ver Tomate Vem a live do Diego Tomate Vem a live do Diego Tomate Salmo 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 Menezes Salmo Menezes Salmo Menezes Eu quero o seu Raul Cadê o seu Raul? Douglas Coloca o seu Raul aí ao vivo Coloca o seu Raul aí Pra ele aparecer bem bonitinho Bota o Raul aí Vai, coloca Hoje eu tô suspenso Depois não vê Não Coloca ele lá Coloca ele lá Vai Coloca Marquinhos vai lá do lado dele Vai lá Marquinhos Do lado dele Tá aqui pro seu Raul aqui Tá tudo lá do seu Raul É um especial Aqui, né Agora Chegue lá Já vai chegar pra você Ele tá batendo o escanteio E ele mesmo Cabeceia Olha aí o seu Raul aí DJ Tomate Exatamente Vem a live do DJ Tomate Ele tá usando essa máscara aqui Que é pra fazer o mistério Do DJ Tomate Exatamente Vai Mais horas mortas De cada dia Mauro Cota Não, Ted Ted Max Ted Max Saudoso Saudoso Ted Max Saudoso Ted Max Esse aqui você não conhece Meu amigo Batam Essas são as músicas Do CD Do DJ Tomate Ei seu Raul Você tá Um garotinho O que você tá fazendo Como é que é O teu aspecto tá de garotinho Ele tá tomando Boniton Garotote Um garotote Tá um capricho É muita física Óleo de óleo de avestruz Tô tomando O mata peruano Agora Marquinhos Black Simbora Simbora que a tarde É toda sua Meu querido Marquinhos A festa tem que ser Quando você está Num palco fazendo E encantando A nossa tarde Você continua ligando A sua mensagem Aí Pro nosso telefone Pra você ganhar Uma cesta Vamos lá Vamos lá Já já o sorteio Já já o sorteio Marquinhos Black É o viva Progredo da janeta E o sul A menina Na da janela Fica sempre É me olhar Eu quero falar Com ela Eu preciso Me entregar O meu amor Dá meu sorriso Pra ela O meu calor Vou dar todinho Pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela A menina Da janela Fica sempre A me olhar Eu quero Falar Com ela Eu preciso Me entregar O meu amor Dá meu sorriso Pra ela O meu amor Vou dar todinho Pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela Marquinhos Black Ao vivo Sucessão É o Black Ao vivo São Francisco São Francisco Moraes São Francisco Eu vou beijar você Eu sou artista Sou latino americano Caboclo do Amazonas Aqui é só de vocês amando-te e ser paixão Sou um aventureiro Garimpeiro do sertão Aqui é só de vocês amando-te e ser paixão Sou um aventureiro Garimpeiro do sertão Vai É o Black É o Black É o Vivo Esse número aí você Pode contratar o Marquinhos Black Pra ele levar Pra cantar na sua casa Sua live Mais uma Então vai É Bairro de Amônica Tá bom demais Aí você dançou demais Com o povo em casa Marquinhos É nesse ritmo É desse jeito Desse modelo Nesse clima que você vai Olha Aproveitar e mandar um abraço Pro André Santana André em Santana O povo de Santana te gosta muito Marquinhos Obrigado Alô André Um beijo pra você né Vamos então ao sorteio De Da primeira sexta Primeira sexta Primeira sexta base Eu quero aqui Marquinhos 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 Vem aqui comigo agora Tô chegando Tô na área Meu DJ Coloca uma trilha bem bonitinha lá Que nós vamos fazer o sorteio Agora Tô na área Vai lá Douglas Coloca a trilha aí Que tem muita música Mas também tem muita gente Viu Marquinhos Você coloca Balança bem Balança bem Baldinho Derramar aqui na tua mesa Vou bagunçar aqui Esse aqui Vai lá Vamos lá Primeira sexta Primeira sexta saindo do programa Olha que bonitinho Pra ser bem democrático Pra ficar bem democrático Vai lá Balança Balança Tira Tira um nome Feito Sexta aí Marquinhos aí aí Gabriela Gonçalves do Jardim Felicidade 2 pronto segura aqui agora da listinha que a minha filha fez cadê você Ana cadê a listinha que você fez aí a outra sexta a outra sexta agora é ela que você já começou a filha vai vamos lá balança balança aqui esses nomes vamos lá tire da listinha de hoje nós vamos arrumar depois tudo isso não rainha não vai gostar Fernando Bulhosa do Novo Horizonte Fernando Bulhosa do Novo Horizonte coincidência ou não ele é de Mazagão tá aí olha Fernando Bulhosa Fernando a sexta é sua meu filho ele é filho de Mazagão é o nosso Fernandinho Foguetinho né filho de Mazagão mas ele ganhou a sexta agora o seguinte Marquinhos faz aí uma sequência enquanto eu arrumo isso aqui porque a quinta-feira foi maravilhosa pela primeira vez durante tantos anos que o programa existe eu estou aqui uma radialista sendo apresentadora pela primeira vez no programa da rainha Janete Silva que é sempre um show canta Marquinhos e o branco alto já sabe tem muita gente dizendo mas eu conheço essa voz eu conheço essa voz essa aí é a patativa da Amazônia tem rádio difusora a voz mais conhecida em toda a Amazônia do Brasil voz feminina de rádio é essa voz a voz da Lídia Mônica beleza Marquinhos agora é com você meu rei tá eu acho que é para nós a gente precisa de mim pensamento é obrigado obrigado a todos vocês eu já não é uma nova volta do quadrilhento a qual a casa da vida de ser uma forwardal da água ao vivo é bom que dá para te mudar tudo muda tanto a piorante aqui é um Vem cá, Liza, vem cantar comigo Vem fazer, vem comigo, vem remexer Nesse ritmo acender, meu corpo me dá prazer Andando o swing e dançar, dançando eu e você Já posso viver Tô chegando sensual, o swing especial Vou te mostrar, vou te conquistar Eu só quero junto com você, deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver esse lance comigo E se me perguntar se está tudo bem, eu me digo Isso é o Arilô, isso é o Arilô, isso é o Arilô Agora Marquinhos Esse é o clima pra você continuar E agora eu quero junto com você, deixando a nossa emoção no ar Vem jogar Vem chegando sensual, o swing especial Vou te mostrar, vou te conquistar Eu só quero junto com você, deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver esse lance comigo E se me perguntar se está tudo bem, eu me digo Isso é o Arilô Isso é o Arilô, isso é o Arilô Isso é o Arilô, isso é o Arilô Isso é o Arilô, isso é o Arilô Olha aí, Chão, tá chegando Mais uma Essa aí Só do tempo bom, hein Chão, Arilô Canta essa Elisa comigo, vamo lá Linda morena, você vem pra me escutar Calambada é o jeito bom que faz querer E vai, não sabe, tá, 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 tô, tô, olha Linda, você tá, 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 querendo o seu corpo voçar Gente, meu coração tá batendo, bate legal, tá, querendo, minha princesa Eu vou mostrar Essa voz gostosa, quase ronca, beijo molhado na boca, tô vendo a gente se dá Te quero, o que eu vou te dançar Te quero, balança que eu quero te amar Te quero, eu passo, passo pra você rebolar Te quero, no som da lambada dançar Oh babá, oh babá Oh babá, oh babá Oh babá, oh babá Isso, isso Palinho, de novo Oh babá, oh babá Oh babá, oh babá Oh babá, oh babá Oh babá Essa batida aqui, agitou aqui Um beijinho na boca, gostoso, doce, né? Meu amor, o que será? Garotinha do bumbum arrebitado vem E eu vou te ensinar a dançar merengue Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca merengue Senhorita, você vai dançar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasia na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostosinha nessa guiou Raine! Esse é você, Marquinho Black Quero agradecer muito o seu convite Eu que agradeço o seu convite Obrigado, querido Obrigado, seu Raul Obrigado, Marcapa, obrigado Vai, Marquinho, vai Pleta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Só quem sabe dançar assim que é de Belém do Pará Diga o que será para cunda, cunda, cunda Quando o seu beijo É o mesmo que tá dando blá O que será para cunda, 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 cunda Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Girou, banhou, barreu-me na cabeça Uma hora barra e uma hora barra e uma hora barra e uma hora bate, né Marquinho? Ah, de ganhado Atenção Esse é o Marquinho Black, hein? Obrigado Sucesso Sucesso Prodilma Janete Silva Show Esse é o clima pra convidar você pra sexta-feira, hein? Sexta-feira a gente continua com você na terça-feira A minha rainha volta Terça-feira ela está de volta Rainha Janete Silva Show Canta, Marquinho Balance no A, no B, no C Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem meu mel, prazer Sentindo o teu corpo bem colado Muito louco, apaixonado Caminhamos lado a lado Firme e forte com você Você é minha deusa, é minha musa Minha louca inspiração Vem dança comigo Vem minha paixão Dança e balança e dança Dança e meu bem Eu estou com você E não te troco por ninguém Eu sou igual ao Carina, papai Não pode dar uma pilha que ela gosta O artista ele é assim Ele não consegue ficar parado É verdade Olha, o Abel está contigo A Maria também, viu? Obrigado, Abel Obrigado, Maria Sabe de uma coisa que eu vou contar pra você? Me deu saudade também do meu irmão Do meu amigo Disney Silva Cadê o Disney, hein? O Disney Esse horário quinta-feira Ele está junto com o JC Lá na distribuidora Alô JC, parceirão Aí de lá ele já sai pra fazer a quinta deles É parceiro demais Sagrada A quinta da Tijuca Olha Tijuca Ia bem Não ia mais Mas se vai Se ia Se ia, né? Olha o Marinho O Marinho Está no Congóis O Marinho Manda Manda abraço pra nós aqui Alô Marinho Beijão pra você Abel e Maria também Outros bilhetinhos Que estão chegando aqui Olha, tem bilhetinho Até enroladinho Assim Que nem sorteio Vamos lá É a Marta Maria Gomes Matos Lá do Zerão Marta Maria Gomes de Matos Do bairro do Zerão Também está com a gente Mandando esses bilhetinhos Eu adoro, né? Irmão Irmão Manda um alô aí pro DJ Gatão Aí no Mercantil Manoela Aqui no Congóis Olha, DJ Gatão Aqui no novo Há uma trilha, né? Era Marinho Não DJ Gatão DJ Gatão Ele é Simone Por falar em DJ? Por falar em DJ? Tem uma DJ de Afuá Que ela é internacional A Dieyla A Dieyla DJ Dieyla Dieyla Só toca brega internacional Você já dançou com ela? Ela é enjoada Ela só toca brega internacional A Dieyla Quem seria um brega internacional? É aqui He's a lady on the line Joy Tola Elvis Presley Só Só Essa gravada Tem telefone tocando Amanhã Só é assim que ela toca Ela é esposa do nosso amigo Adilson Brandão Que é proprietário aqui Da Master Malharia Olha, já gostei De Eyla Quando você estiver aqui na cidade Você pode avisar Que DJ Tomat Traz você aqui No programa Pra você ter a sua participação E mostrar o seu repertório Já que é indicação do meu amigo Irmão Marquinhos Black Quem mais, Marquinhos? Tá se despontando Despontando hoje Tem muita gente Tem muita gente boa surgindo aí Essa pandemia Com esse negócio de live Eu tenho visto Muita gente boa Sabe? Que a gente não conhecia Assim como eu também conheço Vários DJs Que estavam em Caiena Você já sabe disso Tem o Tem o Pierre Copidon Tem o Didi Brazuca Tem o Cristóvão Saudade Em Caiena Isso aí são só Os de Caiena Os de Caiena Tem o Mr. James No seu estúdio Lá em Caiena Ah, verdade Foi lá onde eu gravei O último CD Foi ele que me levou Nessa turnê O James faz saudade Deixa saudade pra nós Ele é muito bom Ele é PP Olha, aproveitar E mandar um beijinho Pra Daiane Monteiro Do Buritizão Alô, Daiane Um beijão pra você Vários bilhetinhos Eu adoro receber bilhetes Senhor Raul Quantos bilhetes A rainha escreveu pro senhor? Quantos bilhetinhos O senhor recebeu da rainha? Rapaz, muitos Olha Também não vale Não vale pavulagem Dá até que não Muita fica assim Encontrei um bilhetinho Que você me escreveu Vários bilhetinhos Na época você estudava Em que escola, hein Seu Raul? Ó Aí Rapaz, eu vim aqui Sair da vigia Com 21 anos 21 Aí depois veio pra cidade Me formei no IETA Eu fiz o primeiro ano De pedagógico no IETA Depois Terminei Olha Olha Bota 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 Danete Silva Aí Depois foi Foi pro Sansear Marquinhos Vai pro lado dele Que eu quero o Douglas Jogando Jogando a câmera nele Vai lá Me formei Pega aqui Douglas Por favor Mostra Mostra o pedacinho dele Aí me formei em técnico em contabilidade Aham Depois fiz a faculdade de marketing E muitas coisas aí, né? Eu tenho cinemas Cabaré safari Saudosa maloca Muita história Pois é E que me chama mais atenção Que me chama mais atenção Eu nunca esqueço Eu tô aqui agora Neste momento Tenho certeza Você Você que tá aí assistindo Com certeza você conhece o Raul, senhor Sim Só se não for de Macapá É Há 20, 30 anos atrás Começou com o cabaré Depois veio o saudoso Fica lá do lado Fica lá pertinho do seu Raul Que eu vou te fazer lembrar Recordações O que eu lembro de você, seu Raul É quando tu fazias Na porta do cabaré safari O cartaz mais lindo Que eu já conheci na minha vida O que foi? Aqueles cartazes Assim Com letreiro enorme Hoje Chamam de lambi-lambi, né? Hoje Hoje Reginaldo Rossi Hoje Roberta Miranda Escrita a mão, né? Era no pincel No pincel, bacana E no papel Esse cara tem uma letra Ele tem uma caligrafia internacional Paleógrafo Chama de paleógrafo Isso mesmo Meu amigo Nevaldo é meu fã Sai as letras Vem do cinema, né? E ele fazia E olha Era um cartazinho Era só uma letra Várias letras Tudo organizadinho Tudo Tudo arrumadinho Então é de uma época boa Que a gente tem saudade Trouxe o O Zeca Pagodinho Trouxe Ixi Muita gente Muita gente mesmo Olha o pessoal do Oscar Santos Tá mandando um abraço aqui pra você Um abraço pessoal Então vamos nessa Peraí, peraí Marquinhos Eu canto aqui mesmo, né? Canta aí Fica por trás do seu Raul Eu quero ficar por trás do senhor Eu quero ficar por trás do senhor Olha, logo em seguida Atrás da Dija Mônica Vem aí Siqueira Júnior É verdade Ao vivo e ele é perigoso Siqueira Júnior Ele vem que vem aí Marquinhos Obrigado Um sacudinho Marquinhos Vamos agradecer a René de Silva Que tá em casa assistindo Claro, minha rainha Muito obrigada Muito obrigada rainha Tudo de bom pra você Olha, espero que você tenha gostado E amanhã eu tô de volta Sexta-feira promete Amanhã nós vamos ter um telefone aqui Só pra falar com você Falar com o telespectador Simbora Marquinhos É você que encerra meu rei Boa noite Obrigado papai do céu Obrigado a todos Que se proteja Marquinhos Obrigado irmãos Meu amigo Gosto muito de você Amém Eu também É recíproco Quente Vemora Mó de as palavras Esse é Black Marquinhos Vemora O rei das lives Agora o que me retiçamos Pensamentos Suas fotos Pelo E uma lágrima rolar Não pude evitar Adoro esse projeto Que me abasse entre meu corpo Eu queria tanto Que você me entendesse Um pouco mais Que voltasse atrás Por isso Escrevi Esta Canção Que eu fiz A vontade De estar lá no mascotinho Uma hora dessa Agora tu mando uma Palavras Que me tocam Nele Lá no altar do chão Se procuro Sem saber Aonde está É só Marquinhos Black Alvo e vô Consigo Marquinhos Adoro esse teu jeitinho Coração Te procuro Sem saber Aonde está E tu por seu nome Sem parar Sem saber Onde vou Te amo E peço Pra voltar Pelo nosso amor Maestro Roselito Marquinhos De Santarém Para todo o Brasil Esposo da Lígia Mônica É o cara Por isso Escrevi Esta Canção Que eu fiz Pra poder Te falar Palavras Que toquem Seu coração Te procuro Sem saber Aonde está Programa Janete Silva Obrigado Macapá Obrigado Santana Obrigado Obrigado Mazagão Marquinhos Black Alvivo Meu amigo Gilberto Arroz Zilma Obrigado Meu irmão Sei que quando eu me for Você Olha aí a rainha Tchau Macapá Até amanhã Quatro da tarde Tem de volta Lígia Mônica Tem um batalha